6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Fuga de Adolescente mobiliza forças de segurança na maior cidade do Nordeste Mineiro O rapaz é um dos suspeitos na morte de um barbeiro na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri Mulher de 28 anos é morta em Doncavate O suspeito, um ano mais velho, a esfaqueou na frente de um dos filhos dela Um acidente matou um homem de 49 anos em Ipanema, no Vale do Rio Doce O carro que ele dirigia saiu da pista e atingiu uma casa que fica na área rural da cidade E ainda na região, em Ubaporanga, outra vítima fatal de um acidente O carro teve a frente destruída depois de bater de frente contra um ônibus na BR-116 Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste facebook.com.br MG Record